Estátuas de copres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento agora É só o vento agora Vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É só o vento agora 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 São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai tem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com a minha mãe 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 Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer SACS-SACS Aplausos 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 Escuridão já vi pior De edoid e ser gente santa Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Nunca deixe que te digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que meus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança A CIDADE NO BRASIL 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 Que país é esse, que país é esse, que país é esse, que país é esse Peço a velas do Senado, sujeira pra todo lado Ninguém feita a Constituição, somos agitados, tudo da nação Que país é esse, que país é esse, que país é esse Do Amazonas, do Araguaia e do Araxá, do Fimense Bate com o Sul, das Gerais, e do Nordeste, tudo em paz Na morte, no descanso, mas sonha, não sou tu Lançando os papéis, por meus fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse, que país é esse Que país é esse, que país é esse O Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando perdemos todas as almas Dos nossos índios um leilão Que país é esse? 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 De volta pra casa. Não tinha medo de tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror a ser caminhão de morada e na escola até o professor como ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Com as menininhas da cidade que tanto brincar de médico a José era professor E aos quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe e sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Comprou uma passagem, foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho E encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem que ia perder a viagem Mas João foi lhe salvar Dizia ele, tô indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Eu fico aqui e você vai no meu lugar E Xujão aceitou sua proposta E no ônibus entrou no planalto central Ele ficou mestificado da cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, aprendiz de carro inteiro Ganhava três mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira eu ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastardo do seu guia e sabor Peruã que vivia na Bolívia Muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Mas seu que fiz até a morte Trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como padre ele iria se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem certificar a plantação foi começar E logo logo os malucos da cidade Souberam da novidade E João de Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, frequentava a Asa Norte Ia pra festa de rock e pra se libertar Mas de repente sobrou uma maior influência Dos vozinhos da cidade começou a roubar Chamou o primeiro roubo, ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar você Agora Santo Cristo será bandido, destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nem medo de polícia Capitão ou traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda E o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E capinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia eu pra sempre vou te amar Filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com o dinheiro na mão E ele faz uma proposta indecorosa E diz que espera uma resposta, uma resposta de João Não boto bomba em banca de jornal Nenhum colégio de criança eu não faço não E não protejo o general de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o cunha-mão E é melhor que eu sair da minha casa Nunca brinque com o peixe de ascendente campeão Mas antes de sair do ódio no olhar O velho disse que você perdeu sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Você perdeu a sua vida meu irmão Essas palavras vão entrar no coração E eu vou sofrer as consequências como vão Não é que Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o pavo que queria um parceiro E também tinha dinheiro e queria se armar O pavo trazia o contrabando da bolinha do Santo Cristo Redentinha em Planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de Renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E dissidiu que com João ele iria acabar Mas o pavo trazia o contrabando do César 22 Pois o Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar armas só depois Que o Jeremias começasse a brigar Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a roupa e fez todo mundo dançar Desvirginava as mocinhas inocentes E dizia que era crente, mas não sabia rezar Santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar E eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou E um filho nela ele fez Jeremias era só de por dentro E então Jeremias quando era ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilã de frente E ao lote 14 é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo com você, seu porto traidor E marco também Maria Lúcia Aquela menina falsa Pra que jurei o meu amor Santo Cristo não sabia o que fazer Enquanto viu o repórter na televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora, o local e a razão E os fábados então às duas horas Todo povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas Que acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta O João olhou pras bandeirinhas e putou a aplaudir Olhou o sorveteiro e putou pras câmeras E a gente da TV e filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruz, virou-se que estou aqui E nem só pegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Marichester 22 A arma que sofreu o Pablo Lider V� Vem 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 And the thought crosses my mind If I never wake up in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow will never come Will she know how much I loved her Yet I try in every way To show her every day That she's my only one And if my time on earth were through Then she must face this world without me Yes, the love I gave her in the past Will only be enough to last If tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I love them Now I live with the regret That my true feelings for them never were in the field So I made a promise to myself To say today how much she means to me And avoid that circumstance Where there's no second chance To tell her how I feel Cause if tomorrow never Will she know how much I loved her Did I try in every way To show her every day But she's my only one And in my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes So tell that someone that you love Just what you're thinking of If tomorrow never comes You've been listening to music from Garth Brooks He'll return to wrap up the show After these announcements What are you doing? Just waiting for me To fly. Any tunes One-f partir More years As the first one вопрос Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis se separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu agarrava ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo A eu dizia ainda é cedo, 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 cedo A eu dizia ainda é cedo Oh, yeah Yeah! Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar tempo De a gente se ver E eu dizia, né, cedo, 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 cedo Aí eu dizia, né, cedo, 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 cedo Aí eu dizia, né, cedo, 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 cedo Para eu te andar cedo Sexo verbal Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Sexo verbal não faz meu estilo Palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir Por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Eu sei Eu feche a porta do seu quarto Porque se toca o telefone pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos de fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos passar um novo oelho Longe e domingo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amém. Amém. C'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillino di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci la sa mai. Quando toccherai il fondo con le dita ad un tratto sentirai che ci trascinerà con sé, amore non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Amém. 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 Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a tudo quando passo no subúrbio Eu muito bem passando ali de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que segue em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que há um lar Pela varanda, flores tristes e baldia Uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito despeito por não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gentil Que vontade de chorar Que vontade de chorar Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que eu não sei quem sou Só sei do que não gosto E tem esses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo E o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alto E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando eu me vi Tendo de viver Comigo apenas se comum Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não me esqueço Da riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar Homem feito Tive medo Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer essa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alto E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém A fara são charme On a glória E quando é que está O que está fora Eu tenho um dia A grandeza Eu acho que você disse Uma pode me fazer Me sentir assim Minha Fala Minha 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 I've got so much honey, it isn't the beast I've got a sweet song, like the birds and the trees I guess you'd say, one can make me feel this way, my girl Talking about my girl Give her a baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.